Sempre me esforce, mais gosto do que eu gosto Pego por toda noite fumaça, pro alto eu sopro Na mão tá o copo, meu braço direito é o parceiro Põe o esquino, meu joelho sempre não é interesseiro Comprei um carro que antes, aviante eu visitou Meus empapos, correntes, penas e trenes É que tem limites, que não esvaziava o caixa eletrônico Sei que é irônico, mas é cartão, não é nada atômico, nem pôr Já cansei de contar, te guiro a noite inteira Engraçado é que não preciso aposentar por canceleira É de usar isso que vou sair pra zantar Já tive um sebaixado, só que é no passado, hoje eu prefiro o favor Vamos gritar o que Deus nos permitiu conquistar Me tome pelo que o bebê já mandou reservar Com o dinheiro esqueço o problema Na minha mente ninguém põe algema Tô mais vivo que na vida inteira E agora tu me vê na rua, vem falar que é nóis Controla a loucura, tu me demonstra até ontem, falo malucróis Não quis dele é o patacum, mas é da dentro da coisa que eu não fiz Convenzendo, ter a lembra de quem quis virou Mas não tem estado, bem louco Mas está tudo bem, não tem estado, solitário Mas está tudo bem, não tem estado, sem sorte Mas está tudo bem, tem o dinheiro no corpo Não tem estado, bem louco Mas está tudo bem, não tem estado, solitário Mas está tudo bem, não tem estado, sem sorte Mas está tudo bem, ganho dinheiro no corpo Pra mim, pra mim, pra dificuldade Que não trampou em teu sucesso Você não sabe mais atravesar Ser sozinho despertando na vida E agora tem várias mina querendo ser minha mina Ser sozinho mais leve, na arte, sem vida nada É sério, eu sou um ego-féu Só quero um superflex, transformar num estrégo Finaliza minha estrela, despedir dos meus sexes Meu sexe, de preferência ao andesão Meu sexe, faz a vida uma beleza Relaxe, calma em a natureza Sem sexe, a vida é uma recompensa Eu tenho estado, bem louco Mas está tudo bem Eu tenho estado, solitário Mas está tudo bem Eu tenho estado, sem sorte Mas está tudo bem Tenho dinheiro no cofre Pra mim, tá tudo bem Eu tenho estado, bem louco Mas está tudo bem Eu tenho estado, solitário Mas está tudo bem Eu tenho estado, sem sorte Mas está tudo bem Tenho dinheiro no cofre E pra mim tá tudo bem Tá tudo bem, meu bem Tá tudo bem, meu bem Tá tudo bem, meu bem Eu tô bem É o cross, tá na voz, tá ligado? E pra mim tá tudo bem